Música Esse cargueiro é robusto, viu? Deixa eu olhar aqui, a mola desse carro, o chassi desse carro, olha o tamanho do tanque desse caminhão. Isso aqui deve dar autonomia para o método, é muito, muito boa. Estou aqui ao lado do Rogério Vitor. O Rogério, ele conhece muito bem quando se fala de robustez. Mas, Rogério, eu posso falar que esse caminhão tem um baita caminhão robusto? Nossa, é robusto demais o trucão. Esse é o caminhão Meteor, o lançamento da nova linha extra pesada da Volkswagen, né? E ele já traz, trucão, todo o DNA da marca Volkswagen de robustez, tecnologia e força, né? Então, já vem com o chassi reforçado, tem três versões de entre-eixo, 3.600, 3.400 e 3.200. Tem a opção de suspensão, a nova suspensão pneumática, né? Tanto nas versões 6x4 e 6x2. E você falou do tanque também, realmente, o tanque é muito grande. Ele chega a 940 litros de combustível, então é quase mil litros que esse caminhão carrega, né? É muita autonomia, realmente. E todas essas configurações, trucão, garante a gente atender todas as demandas e aplicações do nosso Brasil. E quando se fala em robustez, a força daquela máquina ali é fundamental, não é não? É isso aí, trucão. Além das configurações que a gente tem, né? E desse design belíssimo do caminhão, o trem de força é um ponto alto dessa máquina, né? Temos o motor, é o motor D26, o consagrado motor D26. E a gente está localizando esse motor, trucão, já na nova geração que foi lançada na Europa no ano passado. Então, já está localizando o motor com esse salto tecnológico. E também aliado à nova transmissão ZF, né? De 16 e 12 velocidades. E essa combinação desse motor com essa transmissão traduz num trem de força muito eficiente, muito robusto, alta performance, maior durabilidade, menor consumo de combustível e maior tempo de disponibilidade, que é muito importante para esse segmento. Extra pesado, meteoro da Volkswagen caminhões. Muito mais robustez. Para você e para a sua frota. Confira com a gente. Confira com a gente.